Oi, eu ia boiando com minha boiada Na beira da estrada ouvi alguém chorando Desci do cavalo, cheguei bem pertinho Era um velhinho, estava só luçando Desci do cavalo, cheguei bem pertinho Era um velhinho, estava só luçando Seus cabelos brancos, mostrando a idade Sua mocidade, que há tempo se foi Por isso chorava, que as lágrimas descia Porque me ouvia, gritando com boi Por isso chorava, que as lágrimas descia Porque me ouvia, gritando com boi Perguntei velhinho, por que tá chorando? Ele me olhando com simplicidade Respondeu eu fui o rei da boiada Hoje eu não sou nada, choro com saudade Meu jovem vaqueiro, tu és a lembrança Das minhas andanças, como eu já te disse Tua voz macia, teu corpo saudável Tropeça na trave da negra velhice Tua voz macia, teu corpo saudável Tropeça na trave da negra velhice Quando ficas velho, de rosto enrugado Teu corpo cansado e a vista cansada Vai lembrar chorando quando campeava E das tristes palavras do velho da estrada Vai lembrar chorando quando campeava E das tristes palavras do velho da estrada Ouvindo que o velho estava me dizendo Eu fiquei sabendo, ninguém é ninguém Abracei o velho que estava chorando E fui viajando, chorando também Abracei o velho que estava chorando E fui viajando, chorando também Abracei o velho que estava me dizendo E aí